Meus amigos, bom dia! Nós estamos no mês de janeiro, eu estou aqui toda à vontade com esse calor que faz no Rio de Janeiro, onde eu estou, estou gravando, mas eu quero dizer para você que a Palavra de Deus funciona em qualquer clima, em qualquer situação e para qualquer pessoa. O rei Davi escreveu no Salmo 58, reciclo 3, o seguinte, Alienam-se os ímpios desde a madre, quando a pessoa é ímpia, já nasceu alienada de Deus, andam errados desde que nasceram proferindo mentiras, tudo que eles falam é mentira, então não ouçam o ímpio, não dê atenção a ele, ímpio é aquele que conhece a Palavra de Deus, mas não vive, e até combate, faz piada da Palavra de Deus, dos cristãos, é pessoa que não sabe o que está fazendo, está sendo um joguete na mão do demônio, fuja dessas pessoas. Veja alguém abençoado, eu vou orar com você. Está emocionado? O que você sofria? É, a veia entupida, não circula a perna, o sangue não circula na veia, mas Deus já acabou de me curar. Doía isso? Doía a perna e pra andar como é que era? Andava assim, ó. Então agora anda normal que Jesus te cura. Acabou, pronto, está correndo. Amigo, eu quero orar agora para Deus abençoar. Pai, em nome de Jesus eu peço, toque nesse cidadão, nessa cidadã, dê a vitória que essa pessoa precisa. Eu repreendo todo o mal que está na vida dessa pessoa e digo, saia, vá embora, em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.